Olá meus queridos e minhas queridas Hoje eu estou no empreendimento Solarium Nessa planta maravilhosa de 80 metros quadrados E vamos dar uma voltinha aqui Eu quero que vocês vejam esse living aqui Tamanho Olha que tamanho excelente com essa cozinha americana Eita, um gatinho ali Agora vamos na varanda O apartamento anda alto, viu Solarium fica na Fadolândia E olha que vista fantástica E hoje o tempo estava fechado, viu Essa vista é mais bonita ainda O mar lá atrás Um espetáculo Belíssimo apartamento Bem prontinho, essa aqui é porteira fechada, viu Aqui eles só levam os itens pessoais Vamos conhecer o primeiro quarto Aqui só uma planta, como eu falei, 80 metros quadrados e 3 quartos Os quartos são tamanhos muito bons Banheiro social Outra coisa que é um diferencial aqui É justamente a estrutura do condomínio O condomínio aqui é um condomínio completíssimo E completíssimo em todos os sentidos Porque a estrutura dele é super completa A academia é tudo que você imaginar Porque é um empreendimento novo também 2018, salvo engano E tem uma quantidade de apartamentos muito interessantes Que a médio e longo prazo A gente sabe que o condomínio aqui A taxa condominal Ela sempre vai ser uma taxa baixa Isso com certeza é muito importante Fora a localização Eu falei que é a Fadolândia Mas poxa, aqui você está em cima da Unite, né Então é um lugar que nunca vai desvalorizar Porque sempre tem estudante e família chegando aqui Justamente por conta da universidade Que fica pertinho Então assim, localização Aqui é um fator com certeza importantíssimo Opa, olha só Está agitado aqui Não se preocupem Tem tela em todas as janelas aqui Esse gato não tem chance nenhuma de cair E já fez um estrago ali naquela cortina, né Vou tentar ver aqui de um ângulo melhor Esse quarto aqui é a suíte do apartamento Também vista norte, né Vista maravilhosa A mesma vista da varanda Que pena que o tempo está fechado, né Até consegui focar bem aqui agora Banheiro da suíte E vamos agora conhecer a cozinha, né Já virou a parte dela por ser americana Mas vamos ver Mais de perto, né Os modulados Muito, muito arrumadinha Muito bonitinha Vamos ver que é um espaço muito bom No apartamento de 80 metros quadrados Muito bem dividido E olha Essa região aqui Ela é muito andável Você tem um fluxo de pessoas Muito interessantes aqui O dia inteiro Então assim A UNIT faz esse fluxo ser sempre constante O que traz segurança Para quem mora aqui na região, né E ainda tem esse banheiro de serviço Aqui na Na planta Que interessante 80 metros quadrados Muito bem divididos E se você gostou Já sabe, né É só entrar em contato E vamos encerrar Esse tour E olha quem estava aqui Me observando Até mais